e hoje nós estamos aqui em pulso não em mãos com a Honor Band 4 para quem não conhece essa que é uma pulseira que mede atividade física sono e um monte de coisa da Huawei a Huawei tem uma linha de várias dessas pulseiras que são as famosas Honor Band é uma submarca e da Huawei a gente já testou a Honor Band 3 aqui no canal eu gostei bastante e confesso que quando recebi a 4 eu não esperava muita mudança porque esse gadget aqui apesar de ser muito bom não é uma coisa que você olha e fale meu Deus né que diferença de uma geração para outra mas ela trouxe novidades que me deixaram realmente surpresos e é um produto que melhorou bastante então vale a pena você dar uma conferida comigo e fala meus queridos e queridas tudo beleza Becker aqui no seu canal de tecnologia se não tá inscrito já sabe se inscreve aí me segue aqui ó nas redes sociais e ativa o Sininho para você receber a notificação sempre que sair vídeo novo e já aproveitando vou dar uma dica bem legal para vocês que a obtec pague menos uma extensão para o Google Chrome Firefox e ópera que te ajuda a encontrar os melhores preços na internet tem vários recursos como testador de cupom por exemplo o link tá na descrição ele é grátis super fácil de utilizar então aproveita já está aí e começa a economizar tá bom mas gente vamos então falar dessa pulseirinha aqui dessa fitness tracker que nada mais é do que um gadget para te ajudar nas suas atividades no dia a dia para medir corrida sono passo batimento cardíaco e assim por diante como falei para vocês a raio tem uma linha completa desses produtos aqui a honor band 4 atualmente é a top de linha ela não é muito cara custa na faixa de 150 reais mais ou menos é bem barato na verdade é claro que você tem que considerar isso isso sem taxação normalmente esses produtos não são taxados eu não fui taxada nessa aqui mas não quer dizer que você não vai ser taxado mas é o produto que em termos do valor versus o que ela entrega eu acho que vale muito a pena uma linha que ficou muito muito famosa e conhecida desses produtos aqui é a me band nós tivemos a me bem de dois e bem de três mas a honor 4 ela segue exatamente o mesmo estilo né de produto a gente poderia falar assim mas ela tem uma grande evolução em relação a me bem de três e até a honor bem de três que a geração anterior dessa a principal mudança que a gente vê aqui é a tela nós temos uma tela de 0.9 polegadas amoled colorida e ela funciona via touch ela não funciona só com o botãozinho que nós temos aqui então isso já é a principal diferença que a gente sente é uma tela muito bonita não é uma tela espetacular mas tem um brilho muito bom e as cores também são muito vivas então para você utilizar aí durante o dia quando tá sol quando tá uma luz muito forte não vai te atrapalhar o problema dessas pulseiras aqui na maioria dos casos a gente não consegue ver embaixo da luz do sol direito com ela você não vai ter problema nenhum relação a isso em termos de design não mudou muita coisa ela tá bem semelhante a honor bem de três é um produto discreto muito confortável no pulso né vocês estão vendo aqui ó que ela é extremamente discreta eu gosto desses produtos por causa disso porque eles são práticos discretos não é não é muito grande eu não gosto de relógio muito grande nem nada disso então acho que cai muito bem em termos de estética já a forma de prender ela mudou um pouco na honor band 3 a gente meio que dava uma uma clipada aqui ela já travava como a gente vê na me bem de por exemplo mas aqui ela já tá no formato de relógio então você prende é de uma forma um pouco mais difícil a gente poderia dizer assim mas ela fica mais segura também é uma pulseira de silicone confortável então é um design que tá ok assim não mudou muita coisa mas é da forma que eu gosto discreto bonitinho assim ó sem chamar atenção seja exageros extremamente funcional quando a gente olha para as funcionalidades da honor band 4 ela é bem completa é claro que você não deve esperar gps integrado nem nada do tipo ela também não aceita utilizar o gps do seu celular então isso foi o que eu senti a maior falta de pelo menos você poder se conectar ao gps do seu celular mas ainda assim pelo preço do produto e pelas funcionalidades ela tá dentro do que você espera você tem aqui monitoramento de sono é monitoramento de passo batimento cardíaco atividades tem várias tem monitoramento de corrida de bicicleta de atividades variadas para quando você vai para academia por exemplo e e os meninos são muito fáceis de se utilizar as informações ficam muito bem dispostas aqui na frente da tela dela então é fácil para você fazer uma consulta rápida assim como para você entrar mais detalhadamente ali nas informações como caloria queimada e assim por diante e as informações de sono você pode também consultar de uma forma mais detalhada nela mas pelo aplicativo você tem uma visão muito maior de tudo e esse é um ponto muito legal o aplicativo que conversa aqui com a que eu não me engano ele funciona muito bem ele tem uma disposição muito bonita é fácil de encontrar as informações fica tudo muito bem condensado então o aplicativo que te ajuda a filtrar bem as informações além de que a pulseira em si ela já tem digamos uma pré visualização que ajuda bastante e o aplicativo faz um complemento muito bom ela também a prova d'água aguenta até 50 metros embaixo d'água então você vai poder fazer natação nadar com ela sem grandes problemas a única coisa que a gente que a Halle recomenda é que não tome banho é com água quente porque aí ela pode estragar não sei por que disso mas para você fazer suas atividades aí do dia a dia você não vai ter preocupação nenhuma se pegar chuva nem nada disso sem contar que ela é muito confortável né então até para você dormir com ela porque ela tem um monitoramento de sono é uma pulseira que não vai te incomodar praticamente falando da bateria agora nós temos aqui 100 miliampéres hora que dá mais ou menos um uso de duas semanas dependendo das funções que você ativar você pode ativar monitoramento de batimento cardíaco o tempo todo por exemplo você pode ativar a função mais detalhada de sono e aí a bateria vai embora mais rápido mas você coleta mais informação a mi band ela tem uma duração maior algo em torno mais ou menos de 30 até 45 dias dependendo da forma que você usar só que são produtos diferentes a tela que a gente tem aqui é uma tela muito mais bonita então eu acho que é um trade-off que você faz é uma troca justa em termos de uso é um produto muito agradável de se utilizar a telinha apesar de não ser muito grande o tanto funciona muito bem e o tanto ele reconhece pontos diferentes da tela então dependendo de onde você clicar você ativa uma coisa ou outra como se fosse o celular não é uma tela que tem um único ponto de toque como a gente vê na maioria dessas pulseiras aqui a pulseira da honor band 4 pode ser trocada assim você consegue desparafusar colocar outras cores se você quiser não é tão prática como uma mi band por exemplo que você só saca um olhinho ali e troca rapidamente mas ainda assim existe essa opção para você modificar um pouco aí o básico resumo da obra galera é um produto que me agrada muito porque tem tudo que eu considero importante para uso no dia a dia se você for um esportista extremamente profissional tudo mais não vai ser para você você deve procurar talvez o produto da garmin algo que tenha mais sensores gps tipo de coisa mais para gente que faz atividade básica ali do dia a dia corrida uma atividade na academia uma natação ela serve perfeitamente sem contar que não é muito grande eu não sou chegado em produtos discretos e que tenham funcionalidades que façam sentido eu sempre falei isso dessas smart bands elas são bem baratinhas entregam tudo o que o usuário a maioria dos dos usuários na verdade precisa então tô bem satisfeito gostei mais dela do que da mi band 3 até por causa dessa tela que acho mais bonito eu acho o sistema da hallway o aplicativo que vem junto também melhor do que o que a gente tem na do sistema da xiaomi então acho que é um produto que de todas os marcantes que eu usei nesses últimos tempos é a que mais me agradou eu fui muito bem surpreendido fiquei feliz de ter um produto dessa categoria que tivesse uma inovação digamos homem inovação uma melhoria que fizesse sentido aí aí trazer para o canal porque as outras eu acho que estão muito iguais então se você tiver interessado em algum pouco diferente aí de uma mi band sair da mesmice é uma ótima opção eu recomendo de olhos fechados tá bom vou deixar o link aqui na descrição espero que vocês tenham gostado desse vídeo a gente vê nos próximos eu sou becker valeu e tchau tchau tchau